Essa bela construção do século XIX é a Casa do Morro, em Cruzeiro do Sul. Eu vou te mostrar esse e alguns outros lugares aí dessa cidade do Vale do Taquari, destinos do sul, onde desvenda a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. A Casa do Morro foi recentemente revitalizada, restaurada, e hoje está sendo utilizada para as atividades da Secretaria de Cultura do município. Eu não consegui chegar a tempo de pegá-la aberta, o expediente encerrava às 5 da tarde. Eu até falei com o pessoal aqui das Redondezas, será que o pessoal não podia abrir? Parece que os secretários ou outras funcionárias aí da casa moram perto, mas não foi possível a gente, entendi. É que é para voltar outra vez e te mostrar com detalhes lá dentro como é que ela é. É, realmente está sendo utilizada, então, para as atividades só da Secretaria de Cultura. Dá para conhecer, já vi em outros conteúdos aí, dá para ver uma parede, com maior parede antiga e original, enfim. Mas o mais interessante também é ver ela por fora, nova, essa bela construção, que foi erguida pela família Azambuja, inclusive morou aqui a Laura Azambuja, que inclusive teria feito uma promessa que se os filhos voltassem vivos da Guerra do Paraguai, ela doaria parte das suas terras para construir a Igreja São Gabriel, que eu também visitei aí na cidade. Música 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 A noite vai caindo e eu vou te convidar para acessar destinosdosul.com, que é o nosso blog, que é o nosso blog, onde tem mais conteúdo para ti, tem os links para as suas redes sociais e também para uma página, onde tu pode comprar pela internet passeios de um dia saindo de Porto Alegre, viagens de final de semana, para feriados, pacotes para outros lugares, não só para o Rio Grande do Sul, vai tudo feito por parceiros nossos, também pode comprar ingressos para atrações turísticas, principalmente ali da Serra Gaúcha, também pode reservar o teu hotel ali pelo Pucing, pelo hotel urbano, ou tu pode entrar em contato conosco, tem ali nosso WhatsApp, que a gente pode montar um pacote especial para te trazer para esses lugares que a gente te mostra aqui. Música 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 E agora parece que está acontecendo uma batucada ali para baixo, eu não sei o que que é, está ficando aí de fundo para o nosso vídeo, mas esse lugar é realmente fantástico, o entardecer daqui é belíssimo, realmente é um lugar especial com essa vista para esse vale, que tem muito mais para mostrar ainda, esse lugar belíssimo, que é o Vale do Taquari, esse lugar aqui com uma vista de lajeado, de estrela, depois eu tenho que estudar, não deu tempo, e dá para se enxergar algumas outras cidades também ao longe, a gente volta aqui até para mostrar a casa por dentro, e agora de noite também, no cair da noite foram acessas as luzes externas para dar toda uma iluminação, dessa casa que inclusive em 1969 acabou virando símbolo desse município aqui do Vale do Taquari, e dá a importância dela para essa comunidade estar emblemática, que foi restaurado e está novo em folha. Já sabe né, acessa destinosdossul.com, lá tem muito mais para ti, vamos junto?